Bom dia. Espero que todos tenham vivido um Thanksgiving bem gostoso como o meu. Em paz. Para falar de intenções, a gente precisaria de falar um pouco sobre energia, para que a gente possa entender. Então, o ser humano absorve energia de forma automática e as metaboliza em sua estrutura energética. Então, André Luiz vai trazer um pouco sobre isso, o Missionários da Luz, que é um dos livros dele maravilhoso, André Luiz, que psicografava através de Chico Xavier. Mas a gente vai encontrar esse material também em vários outros livros, mas um deles é essa referência, que eu acho que vale muito a pena ser lido. Inclusive, está incluído no nosso programa de estudos, no nosso ciclo, que o ser humano vai absorver as energias de uma forma automatizada. Então, nós estamos todos nessa sala, nós estamos, de alguma forma, absorvendo essa energia preparada pelo ambiente. E essa energia, ela vai ser metabolizada através do nosso organismo, do nosso complexo, da nossa estrutura energética, que nós, o espiritismo, através de Kardec, chamamos de hiperespírito, no nosso corpo espiritual. Então, continuando, essas energias, elas são absorvidas e são constituídas das energias e vibrações que o ambiente promove, inseridas, vamos supor, aqui, vamos dizer, os espíritos, eles magnetizam o ambiente antes da nossa chegada. E para quê? Para que a gente, ao entrar, ao adentrar na sala, a gente possa, dentro da necessidade energética de cada um, nos sentimos melhores. Outro processo que advém também à energia é através do quê? Todos nós aqui, de alguma forma, estamos pensando. Então, os pensamentos, eles também liberam energias. Então, nós também estamos absorvendo energias do pensamento das pessoas que estão encarnadas aqui, como nós, por exemplo, mas também dos acompanhantes que nós trouxemos, dos espíritos que possam estar aqui em tratamento, mas também do pessoal que possa nos acompanhar de alguma ligação energética que eles tenham conosco. Então, essa é a forma como a gente está absorvendo energia o tempo todo. A metabolização nesse complexo, no nosso perispírito, ela transforma essas energias em componentes, como se fosse uma circulação energética no nosso campo energético. E ela vai distribuindo em todo o nosso organismo, tanto físico como perispiritual, servindo como se fosse um alimento para o nosso espírito. Então, toda essa forma de absorção de energia nos alimenta. Continuando, como nós captamos essa energia? As energias por nós absorvidas, elas são do mesmo padrão vibratório. Então, nós captamos pelo outro, o outro encarnado ou desencarnado, estar numa condição vibratória parecida com a minha, a de vocês. E que a gente se encontra neste momento. Por quê? Porque a gente sabe que as vibrações podem se alterar. A gente pode estar se sentindo muito bem agora, a gente sai, dá um telefonema, inicia uma discussão e, nessa discussão, nossa vibração pode mudar. Nossa vibração pode se tornar mais suave ou a gente pode não ficar muito bem. Então, essa vibração pode mudar. O nosso complexo energético, no nosso corpo espiritual, ele tem uma espécie de quê? De filtro, que deixa passar apenas as energias com as quais nós nos afinamos e sintonizamos. Ainda bem. Isso significa que, mesmo que o outro esteja vibrando de uma forma negativa, negativa, se essa vibração não estiver condizente à minha condição energética, eu não estarei absorvendo, não estarei adquirindo. Então, nós estamos nos sintonizando com o quê? Semelhantes. Com pessoas que estão na mesma condição energética que a gente. Haja visto até que a gente fala isso. Ah, vocês estão brigando, vocês estão o quê? Sintonizados na mesma vibração. É pingue-pongue, um mandando para o outro farpas de pensamentos, de sentimentos, de desejos que os dois vão, muitas vezes, absorvendo. Então, a gente até hoje, na aula, a gente estava falando sobre isso. Qual a necessidade do perdão? O perdão, a gente poderia até iniciar pensando que ele seria uma forma de nós impedirmos, de nós continuarmos desencadeando uma energia negativa que a gente fica realizando enquanto a gente não fica bem com uma situação. Então, quando a gente fica chateado, com raiva de alguém, o que a gente faz? Nós começamos a entrar num processo energético negativo. A gente está chateado. Então, a gente começa a pensar. A gente começa a postar coisas no Facebook que mostram a nossa chateação. a gente comenta com outras pessoas. Então, nós ficamos o quê? Irradiando energias negativas ligadas àquela pessoa. Porque a gente está chateado. Automaticamente, se a pessoa também está chateada com a gente, porque a gente teve uma briga, a pessoa pode tender também a ficar emitindo aquilo para nós. Então, é bem simples a gente perceber isso. Quando a gente pensa na pessoa, a gente não se sente bem. Eu encontrei em uma festa, ou eu vivi alguma coisa. Ai, que sentimento. Ai, que pesado. Por quê? Porque nós estamos numa mesma sintonia. Então, essa é a semelhança energética, a sintonia energética que o Espiritismo vem trazer. Então, como se processa esse filtro? Através do equilíbrio ou desequilíbrio, depende da condição que a gente se encontra, no campo mental e espiritual, determina-se que qualidade de energia será absorvida. Então, a gente começa a entender o quê? Eu estar equilibrada ou desequilibrada emocionalmente, ou fisicamente, eu estou suscetível ao tipo de energia que eu vou estar captando. Então, é muito importante que a gente entenda, vai ser redundante, a importância do equilíbrio. porque estarmos emocionalmente equilibrados vai ampliar a possibilidade de ficarmos ainda melhores. Não sei se vocês já pensaram nisso, provavelmente sim, quando as coisas não vão bem, tudo vai ficando pior, não vai? Quando a gente perde emprego, aí o carro quebra, a gente bate, a gente não vai ter dinheiro para pagar. Parece que a gente até fala, não é possível, é muito azar. Não é azar. Nós entramos em um processo energético e vamos desencadeando circunstâncias muito parecidas, que às vezes não são agradáveis. E, às vezes, a gente vive ao contrário. A gente fala, nossa, está tudo dando certo. E começa a dar mais certo ainda do que a gente esperava. Nossa, mas é muito bom para ser verdade. A gente até fala isso. Por que é muito bom para ser verdade? Porque parece que a gente entra em uma onda energética que faz com que várias coisas vão abrindo para a gente e a gente começa a se beneficiar do bem-estar. Então, isso é bem importante para a gente entender sobre intenções, tendo essa base da importância, do equilíbrio, para que a gente possa sintonizar com situações, coisas e pessoas, encarnadas e desencarnadas, que estão em um padrão ao qual nós buscamos para nós. Mas isso, às vezes, é muito inconsciente. Porque, como isso não é palpável, a gente não pode falar assim, essa aqui é a minha condição energética. Não dá. Não é uma coisa palpável. Essa é minha. Então, eu falo, eu vou cuidar bem disso. Eu vou comprar uma capa. A gente não faz isso. Se eu comprar esse, esse é aquele de um dólar. Tem que ter um no carro. Para quem já está perdendo, está desencarnando a visão como eu, em função de uma faixa etária. Então, não dá mais para ter o Chanel. Mas, se eu comprar um Chanel, o que eu vou fazer? Eu vou botar o Chanel na capa, vou tratar com carinho, vou lembrar. Se eu guardei lá, se eu não guardei, vai tomando sol, vai desbotar. Eu vou ficar toda preocupada, porque eu paguei 300 dólares nele. Não é verdade? Mas, eu não tenho como fazer isso, essa consciência material com a minha energia. Para que eu possa começar a ter isso, esse cuidado, porque, veja, eu cuidar da minha energia representa muito mais do que eu cuidar do meu Chanel. Ou Chanel, ou outra coisa que você... Estou usando uma marca que é famosa para todos. Mas, assim, eu vou precisar... Para cuidar da minha energia, vai valer muito mais do que um objeto. Por quê? Porque o meu bem-estar energético, ele vai refletir em tudo. No abraço que eu vou dar, no abraço que eu vou receber, no bem-estar que eu vou entrar no ambiente que eu... Qualquer ambiente aqui, na minha casa, no meu amigo. Mesmo que as outras pessoas não estejam muito bem, não importa. Quando eu estou bem, eu percebo que eu sou pura doação. Quando nós não estamos bem, a gente até fala o quê? Parece que veio um passarinho. A gente não fala isso para as pessoas? Você está rindo à toa. O que aconteceu? Você está bonita. E a gente começa... Mudou o highlight? Não. Está mais magra. A gente começa a tentar encontrar coisas que o outro gostaria, ou parece que... Mas, na verdade, é o bem-estar interno. É o bem-estar da alma que reflete nos olhos, nos gestos, na energia que nós estamos naquele momento. Então, o outro nos recepciona percebendo esse bem-estar na gente. Então, se estamos equilibrados e harmonizados, vibrando no bem, esse filtro promove uma absorção de quê? De boas energias, bloqueando o quê? A absorção do negativo. Esse é um exemplo simples. Quando a gente está de bem com a vida, assim que a gente chama de bem com a vida, o céu está azul, e o outro vem com uma ideia negativa, a gente... Ah, não. Nada a ver. Imagina. A gente nem se contamina. A gente nem fica chateado, porque a gente está tão de bem com a vida, que a gente não absorve essas coisas que são negativas. E o oposto também acontece. Quando a gente se vê invigilante... Que exemplo a gente poderia dar para invigilante? Por exemplo, a gente pode estar bem, mas aí a gente recebe aquele telefonema da fofoquinha. Para contar que o outro fez. Hoje eu estava de manhã, a gente estava na aula, e a gente estava falando sobre isso. Como nós fazemos uma cara assim, quando o problema é nosso, a gente faz assim... Ah, eu cometi um errinho. A gente fala assim... Errinho, bem pequenininho, né? Ah, não. Foi só uma fofoquinha. A gente fala, né? Não, é um deslize pequenininho. Não, mas eu só estava dizendo o que eu acho. Não é crítica. A gente se vê de uma forma tão gostosa, singela. Quando é com o outro, a gente fala... Você viu como o outro? A gente muda a afeição, muda o tom de voz, a gente é enfático, a gente faz uma cara assim para aumentar, e a gente vê aquela fofoquinha, aquela coisinha que o outro fez, enorme. Então, quando nós estamos numa predisposição energética, que não é equilibrante, tudo fica pior. A gente fica irritado, a gente fica impaciente, a gente não tem tolerância, a gente explode, já visto por uma bobagem, de, por exemplo, no trânsito, alguém que nos fecha, a gente entra num patamar. Por quê? Porque a energia nos leva a uma conexão, a uma visão de sofrimento. Então, aquilo que para você não teria nenhum problema no dia do bom astral, como a gente chama, que seriam energias harmonizantes, no dia do baixo astral, que a gente fala, tudo fica muito contaminado. Então, por que isso é muito importante para a gente poder discutir intenções? Porque isso é o princípio básico para que a gente possa coordenar a nossa vida de uma forma mais consciente. Porque muitas vezes nós vivemos isso aqui sem percepção. É o bipolar da energia. Qual é o bipolar da energia? Alto e baixo. Hoje está bem, amanhã está mal, depois está bem, depois tem uma notícia, e fica vivendo isso. Hoje está bem, a inconstância energética, que dá uma variação até de humor. Porque quando a gente não está muito bem, o humor dá uma caída, depois quando a gente está melhor, o humor sobe. E a gente nem percebe essa variação, que muitas vezes, por ser um processo inconsciente para nós, nós nos vemos à mercê disso e não no controle disso. Porque a proposta hoje é que nós possamos adquirir um certo controle dessa consciência disso. Bom, então, no nosso estado íntimo, o nosso estado íntimo conduz a nossa vibração. É isso que a gente está chegando até agora. A nossa energia equilibrante ou desequilibrante nos gera um estado íntimo, e esse estado íntimo vai gerar o tipo de vibração onde eu estou focada. Mas o que nos conduz a esse estado íntimo? E aí entra a proposta da palestra. As nossas intenções. O que nos conduz a este estado íntimo são as intenções que nós nos coligamos quando fazemos escolhas do que pensamos, do que fazemos. As nossas intenções que geram sentimentos, desejos, atenção, toma nossa atenção. Ações, praticamos ações em cima. comportamentos e assim por diante. Então, as nossas intenções vão promover muito daquilo que varia a nossa condição energética de estarmos mais harmonizados ou desarmonizados. O livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, na questão 658, ao Espírito Verdade, e ele diz, agrada a Deus a prece? E aí os Espíritos respondem, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então, vamos entender o quê? Não é o que eu faço que faz a diferença. É qual a intenção que eu faço. Então, para Deus, o que está valendo, é com que intenção eu faço. porque, aparentemente, externamente, eu posso estar fazendo com uma intenção que, para todos, dá uma impressão que é por um X motivo. Então, por exemplo, a gente pode estar praticando alguma coisa porque a gente fica muito bem na fita fazendo aquilo. A gente aparenta muito, por exemplo, eu posso fazer uma caridade e escrever no meu Facebook. aí eu tiro foto, eu fazendo a caridade, e lá mostrando, não sei, vamos supor, ajudando as pessoas. Eu fico lá numa rua ajudando os velhinhos a atravessarem. Algo bem simples. Mas aí eu fico, tira a foto aí, eu fico mostrando, e aí eu escrevo lá, eu vivi esse momento, estou agradável de ficar ajudando os velhinhos com esse tal. Qual era a minha intenção? Pode ser ajudar o velhinho a atravessar a rua. Não tem problema nenhum. Minha super intenção é prestar aquele serviço para a comunidade, conscientizar as pessoas da importância da segurança de atravessar a rua, conscientizar que juntos a gente faria de uma forma melhor ajudando as pessoas. Ou a minha intenção pode ser apenas promover. Como eu sou boazinha. Agora, perante, para as nossas emoções internas, para o nosso estado íntimo, para a nossa vibração, o que está contando? Para Deus, o que está contando? A intenção pela qual eu fiz aquilo. Então, às vezes, a gente se esforça tremendamente em fazer por uma aparência. A gente pode até ser muito sagaz e conseguir demonstrar uma outra coisa que a gente gostaria, mas, intimamente, a nossa vibração está condizente àquilo que eu realmente tinha intenção de. Então, esse é um ponto interessante, porque, muitas vezes, quando nós nos auto-julgamos, a gente costuma falar assim, mas eu fui, mas eu fiz, mas por quê? A gente olha como se o que a gente espelhou externo fosse a realidade. E a gente não para assim. Sabe quando você fecha a porta do banheiro, não tem ninguém te vendo, o celular não está lá dentro, não tem ninguém como te filmar, não tem câmera, não tem drone, não tem nada. E você está ali, você é o espelho, e você olha e fala, com que intenção realmente eu postei aquilo? Com que intenção eu dei aquele telefonema? O que eu queria? Apenas acolher? Ou eu queria mostrar que eu era melhor que a pessoa? Ou eu queria cutucar a pessoa? O que eu queria realmente fazer com aquilo? E, muitas vezes, nós não nos colocamos nessa posição de questionarmos a nós mesmos qual a nossa intenção. Então, isso se torna bem interessante para que a gente possa desenvolver estarmos de uma vida mais harmônica. Então, essas intenções, o que elas vão gerar? Elas vão causar aquilo que o Espiritismo vai dizer como causa e efeito, ou vão causar, na verdade, o quê? Os efeitos e responsabilidades que nós vamos ter que assumir no decorrer da vida. Então, a intenção que eu faço, ela vai gerar um efeito. Não a ação que eu pratiquei. Porque se a ação e a intenção não estiverem alinhadas no mesmo ponto, o que vai gerar a causa e efeito é a intenção, não a ação. Então, eu posso estar vindo aqui da palestra porque eu estou fazendo uma barganha com Deus. Então, eu penso assim, se eu for lá três vezes a semana, Deus arruma a minha vida e me salva. Olha lá! Me salva das coisas que eu apronto. Então, eu dou uma ajeitada. Aí, eu vou para casa, quando eu apronto assim, eu falo, não, mas eu estou indo lá. Os espíritos, todo mundo, não é? Então, na verdade, de repente, qual é a verdadeira intenção? É o aprender? É trocar? A Mar estava dizendo, ela vai botar uma pedrinha a mais. Como você falou, Mar? A Rua vai trazer um negócio que vai botar um tijolinho a mais. E eu pensei na hora, eu estou tentando, arduamente, botar um tijolinho a mais na minha construção. Esse tijolinho a mais não tem pretensão de ser na vida do outro porque, não sei, estou tentando na minha vida. O outro de osmose. Não, eu achei generoso o que você disse. Mas, quando você transfere isso para o outro. Então, eu fiquei pensando, na verdade, isso, nós precisamos entrar nesse mergulho, porque isso é um mergulho. Isso é um mergulho do autoconhecimento. Quando eu realmente faço a proposta do Evangelho, que é me autoconhecer, aí eu começo a fazer essas perguntas. Com que intenção realmente eu fiz tal coisa? Então, na questão 919, Kardec continua perguntando. Eu adoro o livro dos Espíritos porque, se você abrir aleatório para achar uma resposta, os Espíritos dão uma força e caem lá na página. Se você buscar pelo tema, os Espíritos também dão uma força porque está lá, está lá dentro. Então, tudo que a gente tiver meio que tentando entender o que seria certo fazer, em vez de a gente Google, a gente devia entrar no livro dos Espíritos. Então, a questão diz, qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida? Qual o meio da gente viver mais harmonizado? É isso que ele quer dizer. De que jeito a gente pode ter mais qualidade? Então, ele vai dizer, conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho vai falar, aquele velho sábio já dizia, Sócrates já falou isso. Conhece-te a ti mesmo. Então, a busca de interiorização, que é a proposta do Evangelho, que é a proposta de Jesus, é porque dentro de nós, quando nós equalizamos o que nós temos como moralidade e trazemos para fora essa moralidade coerente ao que nós temos interno, nós começamos a caminhar num projeto mais sólido. E não esse projeto de eu mostro socialmente a roupa, a marca, o carro, o comportamento, que eu acho que a sociedade vai me acolher, mas dentro de mim, não é isso que eu sinto, não é isso que eu quero, eu só estou mostrando o que é adequado. Como nós fazemos? Hoje é um dia que ninguém vai vir aqui sentado de biquíni. Não é o quê? Adequado. Nós podemos até querer ir na praia depois daqui, mas nós fazemos o quê? Vai deixar a roupa no carro e vai se trocar em algum lugar. Mas por quê? Nós fazemos isso porque não é adequado. Mas o desejo, às vezes, é diferente do que nós fazemos. Então, quando nós falamos de intenções, nós poderíamos começar pensando que algumas intenções, então, nós já praticamos, eu estou consciente disso que eu estou fazendo. Algumas intenções, nós as praticamos num processo adormecido, inconsciente. Então, o Carl Jung, que criou a psicologia analítica, alguém que eu admiro muito, ele diz, até você se tornar consciente, até você ter a percepção do que você faz de uma forma consciente, ou inconsciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, enquanto nós não tomamos, vamos chamar numa gíria, não tomamos pé da nossa verdadeira intenção, daquilo que realmente nós estamos buscando praticar, se está ligado ou não a algo que nós temos como base, como moralidade, como crença, se está alinhado ou não as leis de Deus, enquanto eu não tenho essa percepção, eu... Conhece aquela música, Deixa Me Levar, Vida Leva Eu? Eu vou sendo levado por um processo automático meu interno, que no automatismo, eu vou repetindo. Nós vamos sendo levados pelo nosso próprio automatismo de comportamentos que nem são só dessa encarnação, são de várias outras que nós já vemos acostumados a agir. Então, a importância de tornarmos conscientes as nossas intenções vai fazer com que a gente comece a agir de uma forma raciocinada, não mais automatizada. Então, quando a gente fala de intenções conscientes, a gente poderia estar dizendo assim, intenções conscientes são as virtudes da consciência o quê? Desperta ao Evangelho. Desperta ao Evangelho quer dizer que as pessoas, para terem uma consciência desperta, elas têm que serem religiosas? Não. Porque uma pessoa pode seguir todas as leis de Deus, tudo que está no Evangelho, sem se sentir coligado a nenhuma religião. Seguirmos uma ideologia, um exemplo, que alguém possa ter nos dado, não necessariamente tem que ter uma agregação religiosa. a pessoa não tem que ser espírita, não tem que ser católico, não precisa seguirmos algo que está coligado ao Evangelho, é estarmos despertos, acordados, coligados, aquilo que Jesus deixou como exemplo que seria eficaz para uma vida de qualidade, para o crescimento do Espírito. quando falamos de intenções conscientes, estamos falando da prática de atitudes com a devida atenção que o próximo e nós mesmos merecemos. Não tem como falamos de estarmos conscientes ao Evangelho e não inserirmos o outro. Não tem como eu estar aqui pensando em construir com os meus tijolinhos se eu não pensar, não lembrar que o outro está desabrigado. Então, não tem como a gente ter uma intenção consciente se não imbuídas de sentimentos focados no bem. Porque a hora que a minha condição é consciente e ela está alinhada ao Evangelho, eu sei o que é certo ou errado. Às vezes, hoje a gente estava até falando isso, nós estávamos falando na aula que a gente não precisa saber decorar o Evangelho ou a Bíblia, ou o Corão, ou qualquer coisa do gênero que nos traga essa sabedoria. A gente sabe o que é certo ou errado. A gente até dá uma camufladinha. Ah, eu vou fazer. Não. Ah, eu acho que é só um pouquinho. A gente dá uma disfarçadinha. Não, mas é porque fulano me provocou. Não, mas... Ah, mas eu estou fazendo isso porque ele merece. A gente dá uma mascaradinha no porquê a gente faz. Mas a gente sabe quando é certo ou errado. Nós sabemos. Nós sabemos o que... E aí a gente vai dizer assim, como a gente sabe? Porque quando a gente faz o certo, é um bem-estar. A gente entra num bem-estar gostoso. E ele não é passageiro. Ele fica constante. Quando você começa a fazer algo que promove uma energia mais harmonizante, você fica vivendo uma vida mais harmonizante. E você se coliga a pessoas que também estão. Olha nós aqui no KSSF, ou não importa qualquer outra casa, mas para nós a nossa família, a família de vocês. Olha nós aqui todos navegando, nos coligando a várias pessoas que estão num propósito parecido com o nosso. Ligações de amor, reencontros. Porque nós podemos estar o quê? Buscando um foco ligado ao bem, ao evangelho. Quando nós fazemos alguma coisa que nós sabemos que não é muito certo, vamos supor, se vingar de alguém porque a gente acha que a pessoa merece aquela cutucada, porque ela fez uma coisa terrível. até a Mauri estava dizendo na aula, ele não estava... Ah, a Mauri estava dizendo, quando a gente se vinga, é um prazer momentâneo. Mas esse prazer, ele não tem continuidade. Um prazer que depois, às vezes a gente cai até em si, poxa, por que eu fiz isso? Foi aquele prazerzinho de dar aquela cutucada, mas depois, quando a gente vê o que aquilo gerou, poxa, por que eu fiz isso? Então, o prazer constante, a gente sente que a gente está mais leve, tudo melhora, até os sonhos. E quando a gente está numa desarmonia constante, os sonhos são os pesadentos. A gente sabe disso. Então, as intenções conscientes é onde nossos desejos já incluem tanto a nossa vida material como espiritual. A gente não está mais só pensando nesse progresso, esse aqui, físico. A gente já tem ideia. Uma ideia consciente, uma ideia desperta ao evangelho, a gente sabe que essa passagem material é transitória. Então, nós temos obrigações, temos que ter emprego, temos que pagar as contas, temos que angariar fundos para podermos estudar, sustentar os filhos, mas nós sabemos que todas essas provas são apenas instrumentos, tools, para que a gente possa estar encarnado vivendo a experiência de, de toda essa experiência que cada um de nós vive. Então, tudo isso, a nossa batalha, como às vezes as pessoas falam, eu estou, como você está? Na batalha. Aí eu fico, aonde que é a batalha? Meu Deus, que eu quero ficar longe. Onde você está? Empurrando com a barriga. Ai, meu Deus. A barriga está grande, depois tem que seguir, mas não dá, nem quero pensar. Ou então, vou levando. Você fica imaginando a pessoa rolando, levando. Ou estou ralando, isso mesmo, Léo. Ralando quem? Meu Deus do céu, ralado. Estou empurrando a vida. Olha como a gente se agrega a ideias, concepções. Eu não quero que minha barriga leve para lugar nenhum, porque eu quero que ela fique mais sarada. Não quero nada de barriga empurrando. Eu não quero que ninguém leve. Eu quero me sentir, como o Evangelho traz, responsável por mim. Eu quero buscar de volta essa autonomia que eu até então talvez não imaginava que ela era minha. E agora, através de todo esse legado de Jesus, que a gente está reestudando através do segundo espiritismo, o Evangelho, eu estou descobrindo que é minha. Eu posso transformar isso e vocês também em todo mundo. Então, isso é apaixonante. Então, a vida espiritual, ela tem que ter um investimento paralelo. E a vida material, desculpa, tem que ter um investimento paralelo, porque nós precisamos disso tudo. Mas isso tudo só existe para a vida espiritual. Então, às vezes, eu acho interessante que a pessoa fala que já vou duas semanas no centro. É muito, já é óleo, tem outras coisas. Eu não estou dizendo que a gente deve vir todo dia. Quer dizer, eu acho até muito legal vir todo dia. Mas eu quero dizer assim, não tem essa medida de eu estou vindo pouco, eu estou vindo muito. Existe um balanço lá fora que precisa. Eu tenho um nenê, ou eu tenho um compromisso, dou aula, estou estudando. Tudo é factível. Mas a vida espiritual, ela é 24 horas. Ela não é aqui dentro do centro só. Aqui dentro do centro, há uma grande chance, porque eu estou exposta a ficar ouvindo tudo isso várias horas. Então, a gente vem logo na fluidoterapia, já começa a ouvir. Daí, vem para a aula, vai ouvindo mais. Daí, a gente vem para a palestra, vai ouvindo mais. Aí, tem um passe. é overdose para ver se, vulgarmente dizendo, o cara ficha. Então, essa busca, não é porque aqui dentro do centro a gente vai angariar nada. Aqui dentro do centro, a gente tem a possibilidade de se expor ao knowledge, ao conhecimento. E esse conhecimento, naquele dia certo, na hora certa, com a pessoa certa, com a vibração do grupo certo, aquilo ser interiorizado. Eu, uau, era isso que eu estava precisando. Aí, o outro vira e fala assim, essa frase que você já ouviu a vida inteira? Sim, mas hoje, ela me tocou porque eu estou preparada. Eu cheguei nesse ponto. Então, um dia atrás do outro, que a gente vai vindo, e claro, para a gente poder, como a gente se abastece desse knowledge aqui estudando, dá vontade de ir para casa e ler o que é dito. Aí, dá vontade de assistir os amigos na internet, os vídeos que estão hoje disponíveis. e essa vontade vai ampliando e vai fazendo com que a nossa alimentação por osmose fique um pouco melhor. Às vezes, eu brinco e falo para as pessoas. Ouça o Aroldo Dutra o dia inteiro no YouTube. Você não tem tempo de fazer fofoca, porque você está entre um vídeo e outro. Agora tem o Bluetooth. Você não tem tempo de ficar chateado porque você está ouvindo aquela coisa gostosa. Eu gosto de Aroldo, vocês podem ouvir outros. Ouçam o Divaldo, pessoas que vocês curtem. Ouçam. Por quê? Porque isso nos eleva a uma vibração e tira a gente dos focos daqueles pensamentos negativos que são recorrentes. De novo, eu tenho que trabalhar, aquele emprego chato. A gente tem vários pensamentos que são recorrentes, que todos os dias a gente um pouco que sente de novo. De novo, eu tenho que dirigir para Miami. Ninguém merece. Tem gente que fala assim, eu não entendo isso, alguém tem que me explicar. Eu colei chiclete na cruz. Sim, mas não tinha chiclete naquela época. Como que é isso? Eu devo ter colado chiclete na cruz. Então, são reclamações. Mas se eu colocar, logo que eu saio de casa, já aciono lá o YouTube, eu vou ouvindo, nem percebo o trânsito. Uma vez Aroldo veio aqui, eu brinquei, falei, Aroldo, você está comigo na academia, você está comigo no meu carro, você está comigo em todo lugar. prepare-se, avise a sua família. Porque muitos estão trazendo você para esses momentos que a gente tem de uma certa fazeira, mas que dão para serem incluídas essas pessoas que trazem tanta coisa boa. Então, quando a gente pensa em intenções conscientes, a gente pensa já o quê? Com comportamentos já ativados no nosso crescimento e no crescimento do coletivo. Hoje, a gente estava até discutindo isso na aula. Eu até falei para eles, a gente está falando na aula, o que é a palestra? Que é assim, ninguém cresce se deixar para trás o outro. Eu estava lembrando da passagem lá que, porque Jesus andava com aquele cajadinho, porque no caso das ovelhinhas pudessem metaforicamente, sei lá, cair no precipício, ele estaria resgatando. Então, nós somos aquela ovelhinha que estamos o tempo todo entendendo que para que a gente possa ser feliz, não dá para a gente ser feliz no carro blindado, no prédio super cheio de câmera, a gente vivendo aquela coisa e lá fora está uma miséria total. Então, a felicidade não é desse mundo, porque a felicidade completa ela insere a isenção do sofrimento, mas não do meu sofrimento, do sofrimento coletivo. Então, o nosso trabalho para o nosso crescimento pessoal não é apenas o Evangelho traz, não é apenas o seu progresso pessoal, é o progresso coletivo. A gente veio para progredirmos e viemos para melhorarmos a condição desse planeta. Então, a gente está falando de intenções o quê? Com ações que iluminam o planeta, como eu acabei de dizer. Mas quando a gente pensa em intenções inconscientes, a gente poderia explicá-las como o quê? intenções ainda indiferentes, invigilantes. A gente poderia colocar assim, super simpático, adormecidos ao Evangelho. É simpático, a gente está adormecido. É simpático, porque, de certa forma, quando a gente vai categorizar que nós ainda somos ignorantes em certas facetas, porque ignoramos, não sabemos, nós estamos adormecidos a essa verdade do Evangelho. Ela está aí, a gente fica lendo, a gente tem de cabeceira, anda na bolsa, tem o celular, mas ela ainda está adormecida para o nosso íntimo. Dentro de nós, o Evangelho ainda está adormecido. Então, quando o Evangelho está adormecido, nós podemos praticar ainda com muitas intenções adormecidas. então fazendo, na verdade, sabendo a verdade, no sentido de sabendo o que é correto fazer, mas com intenções ainda adormecidas à realidade do Evangelho. Essas condições adormecidas, essa semana, minha amiga mandou sobre um vídeo de Rossando que ele chama, é uma palestra maravilhosa que vocês deveriam assistir no YouTube, eu coloquei até no meu Face, chama Indiferença Moral. E é bem, o Rossando é maravilhoso, ele traz com muita propriedade falando que o vício da indiferença moral, hoje ele é o quê? É assistido em real time. Porque hoje a gente vê a pobreza, a violência em real time. Se a gente pegar agora aqui no telefone, a gente está vendo tudo o que está acontecendo no mundo em real time. A gente está vendo ali, ao vivo e a cores. E isso, muitas vezes, nós nos vemos indiferentes a isso. Indiferentes ao que está acontecendo numa busca muito ainda pessoal de melhoria. E, às vezes, essa indiferença nos afasta, primeiro nos afasta de uma sintonia, de uma harmonização boa, e, muitas vezes, faz com que, com essa indiferença, a gente faça escolhas que não tenham a percepção do outro. Então, ele estava até dando um exemplo de um desencadeamento de um estudante que era muito dedicado, que teve todo amor dos pais, que passava por uma ponte lá no Brasil. E um carro que vinha de uma pessoa com uma indiferença moral, vinha com a caçamba aberta, quando bateu, destruiu a ponte, esse menino morreu. Aí, a família desse menino vai buscar a justiça, mas o advogado conhecia o prefeito, devia um favor, então, não pôde prender. E aí, ele vai mostrando um desencadeamento de indiferenças. Uma pessoa, por algum motivo ligado a algo pessoal, não se coliga a fazer o que é certo. Então, muitas vezes, a gente vem até hoje, vamos dizer que nós estamos vivendo hoje, para nós que somos da cultura brasileira, alguns não, estamos vivendo muito dessa indiferença moral. Muitas coisas estão acontecendo hoje no nosso país, aqui, talvez em outros locais, mas no nosso país, porque às vezes a gente tem mais acesso às nossas informações, é uma indiferença moral. A gente vê várias pessoas vivendo situações dolorosas e, às vezes, ninguém fazendo o que é certo. Pessoas que estão no poder não fazem o que é certo. Famílias não estão dedicando a educação, o ensino, ao que é certo. Então, a gente vai vendo que essa indiferença, ela não gera só um sofrimento pessoal, porque eu faço uma escolha que não é boa e isso faz com que minha vida possa viver alguma coisa desagradável. Essa indiferença vai causando situações dominó, que várias outras pessoas vão sofrendo em função da minha indiferença. Então, a proposta das intenções serem conscientes é para que as intenções estejam alinhadas com o Evangelho, porque toda vez que a gente é indiferente, fatalmente, de alguma forma, nós, ou o planeta, podemos sofrer. Então, a indiferença, ela vai resultar em dor e sofrimento devido ao quê? A necessidade de despertarmos. Então, quando tudo aquilo que a gente ainda ignora vai precisar em algum momento de vir à luz. Como é que vai vir à luz? Aparecendo circunstâncias que a vida vai promovendo para que nós despertemos. A gente desperta, às vezes, através de uma doença, que a gente vivia muito centrado em situações apenas nossas, e a gente vê que depois daquela doença, a pessoa abre uma fundação e começa a buscar a vacina daquela coisa que ela teve e beneficia um monte de pessoas. Às vezes, a gente percebe que, através daquela doença, aquele coração endurecido, aí começa a se relacionar melhor com a família, começa a entender a importância da família, coisa e tal. Então, a gente vai percebendo que várias circunstâncias que ainda nos encontramos indiferentes, o universo vai promovendo, a nossa própria energia vai promovendo que a gente possa entrar em circunstâncias que, às vezes, são dolorosas, mas que vêm com a intenção de nos despertar para as leis de Deus, despertar para o Evangelho. Então, muitas vezes, a gente mascara essa nossa intenção real, como eu falei anteriormente, de nós mesmos e também dos outros. Eu acho que até o mais lastimável é de nós mesmos. Porque dos outros, não faz muita diferença se o outro está comprando ou não aquilo que a gente quer vender. Mas faz muita diferença nós estarmos tão equivocados pensando que estamos fazendo algo e, no fundo, só estamos alimentando o nosso ego e esse propósito não gera crescimento e sim sofrimento. E a gente sabe disso. Então, eu acho que talvez o primeiro passo é a gente começar a tentar se preocupar em tirar a nossa própria... Vou chamar de máscara, mas não tem uma intenção pejorativa. Ao contrário, uma intenção real. Para que a gente possa se ver mais desnudo. Para que a gente possa enfrentar e acolher esse ser que erra. Porque, muitas vezes, a gente mascara porque a gente mesmo não consegue muito aceitar certos erros que a gente possa ter. E a gente não se acolhe. Mas como nós vamos nos acolher e buscarmos melhorar as situações as quais a gente hoje ainda pratica se nós, em nenhum momento, percebemos que nós as temos? Se eu não perceber que, nesse meu ato, a minha intenção foi extremamente egoísta, como eu vou poder trabalhar o egoísmo em mim? Aqui a gente tem um grupo de acolhimento, às vezes as pessoas chegam e a gente vai tocando sobre vários temas e eu acho superinteressante. A pessoa chega e fala assim, ah, hoje a gente está falando sobre inveja. Ah, não, inveja eu nunca senti. Que linda. Ou ela está no grupo errado. Pode ser, pode acontecer. Ou está no planeta errado. De repente, o pessoal reencarnou no lugar errado. E aí o pessoal só dá aquele olhar de welcome. Ah, já sabemos, vai levar um tempo. Pois é, né? Porque, muitas vezes, nós não percebemos que aquilo está ativado em nós. E a gente facilmente fala, eu nunca senti inveja. Quem pode dizer que nunca sentiu alguma inveja de alguma coisa? É um processo natural do humano. Nós podemos estar trabalhando na nossa inveja. E isso já, nossa, temos melhorado bastante. Estamos trabalhando no nosso egoísmo, trabalhando na nossa agressividade, trabalhando na nossa falta de compreensão, trabalhando nas reclamações. tudo aquilo que mais nós estamos no processo. Haja visto, para mim, termos nascido nesse planeta. Então, nascer nesse planeta é a marca, quer dizer, se alguém aqui for missionário, pode se sentir excluído. Tirando os missionários, é a marca que nós estamos neste processo de aprendizado. Não tem como, senão a gente já tinha nascido em Júpiter. Então, muitas vezes, nós agimos com uma aparência cordata nesse processo inconsciente, nessa indiferença moral, mas com o desejo de irritar, de magoar a pessoa, de humilhar. Eu acho isso, o Facebook, fantástico. É incrível. Você fica, se você tiver paciência, você vai vendo. A pessoa vai buscar aquele post mais lindo, com aquela fotografia bacana, aquela frase. Até uma pessoa famosa que falou para dar veracidade no que ela vai dizer. E manda o recado para o outro. Pim. E, às vezes, quando você conhece os dois, você já sabe que está aí no recado. Isso não vai prestar. E aí as pessoas ficam mandando mensagens um para o outro. Para deixar o outro bem? Às vezes, não. minhas mensagens que vão irritar, que vão contradizer algo que a pessoa, que o outro detém como verdade. Algo que vai deixar o outro para baixo. Algo que vai dar uma cutucadinha. Nossa, você está tão mais bonitinha, tão gordinha. Você está ótima. Se disser isso para uma mulher, tem como. Tem como a mulher falar Obrigada, que delícia. Acho que estou corada mesmo. Eu estava precisando. O braço estava tão magrinho. Alguém já falou isso neste planeta para vocês, mulher? Não. Não que eu conheci. Homem pode até falar isso, mas mulher, não. Então, não tem como. A gente não dá uma cutucadinha se essas forem as brincadeirinhas. E, às vezes, aí, quando nós vamos... Vamos supor que o outro perceba e fala Poxa, fulana, você deu uma cutucada. Aí o outro diz Ah, mas foi só uma brincadeirinha. Ah, não. Nada a ver. Às vezes, a gente vai fazer o quê? Negar como somos pegos. Ou vamos alegar que Ah, nada a ver. Ou então o outro merecia. Estou fazendo isso. E a gente faz isso o quê? Às vezes, a gente percebe que o que a gente fez foi uma cutucadinha. Não foi legal porque o outro não gostou e a gente errou na medida. Mas a gente repete isso amanhã, depois de amanhã. Continua dando a cutucada. Continua deixando o outro num patamar de sempre eu sei mais. Você não sabe nada. Nesse patamar, às vezes, de humilhação. Então, essa percepção, a gente só vai adquirir se nós começarmos a prestar atenção na nossa intenção. Qual a verdadeira intenção que eu estou fazendo isso? Aí eu começo a tomar uma atitude mais consciente do que eu quero fazer. E aí, às vezes, quando a gente não tem essa percepção e mascaramos isso, nós entramos no porquê eu quando as coisas acontecem. Porque quando eu não percebo a intenção que eu fiz e o outro existe uma resposta, ou então, quando eu não percebo aquilo que eu, como eu me maltratei e meu corpo dá uma resposta ou o meu desequilíbrio dá uma resposta da condição que eu me envolvi, aí eu faço o quê? A pergunta do porquê eu. Porquê eu? Deus esqueceu de mim. Porquê eu não mereço? Porquê eu não é justo? Então, à medida que nós atuamos usando a mesma matriz, qual é a matriz? O mesmo comportamento e desencadeando as mesmas situações dessas velhas intenções viciadas que a gente tem, de egoísmo, de agressividade, de indiferença, a gente vai o quê? Nós vamos criando novas e acumulativas consequências. Porque o que a gente pode imaginar se a gente não mudar a atitude, como a consequência vai ser diferente se a gente está atuando nas mesmas matrizes anteriores. E a gente até às vezes se vê assim ou fala assim do outro. Fulano não muda nunca. Por quê? Na verdade, fulano está fazendo o quê? Acionando as mesmas matrizes para atuar com aquela intenção, naquele momento. Então, acordarmos é começarmos a observar que matriz eu estou usando. O que eu estou ativando dentro de mim? É aquele meu velho, minha velha crítica? Eu estou de novo criticando o que é que eu estou trazendo à tona? Então, depois a gente entender um pouco sobre a importância da energia, que é só um reforço, porque nós aqui somos estudantes. Isso não é novidade para a maioria de nós. E entendemos um pouco sobre estarmos acordados ou não para nossas intenções, como tornar as intenções mais despertas, como nós poderíamos fazer isso. E aí, a gente vê o quê? Com algumas sugestões. Começando a perguntar, antes de eu tomar a atitude, qual é a minha real intenção nessa atitude? O que eu estou querendo? Porque aí eu tenho, com um rapaz novo, que eu esqueci o nome dele, ele disse na aula hoje, contar até 10. Isso. Esqueci seu nome, desculpa. Eu não esqueço, Matheus. Como Matheus disse, contar até 10. porque quando eu pergunto antes, pergunto, eu me checo antes, por que eu vou fazer isso? Eu estou contando até 10. Então, eu estou me dando ali uma chance de repensar antes de fazer se realmente isso é o que eu quero, se isso vai obter o melhor resultado, se eu vou crescer com isso, se isso vai ser bom para mim, ou se eu só vou alimentar aquele velho vício de que eu venho fazendo sempre e todas as vezes que eu faço aquela atitude. Porque outra pergunta que eu posso fazer, essa atitude que eu vou tomar, ela é desperta ou ela é indiferente ao Evangelho? Às vezes, a Marisa costuma dizer assim, ela fala assim, quando você tem dúvida do que você vai fazer, pergunta para Jesus, o que será que Jesus faria no seu lugar? Aí, quando você pergunta isso, você está morto. aí você tenta até ajeitar assim para ver se Jesus fazia uma coisa diferente. Não, eu acho que pensando bem, não, Jesus, não, 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 peraí, calma. O que Jesus faria? Seja honesto. Seja honesto. Aí, quando você é honesto, não tem como. Você sabe, a gente está com vontade de fazer aquela outra coisa lá errada, mas a gente sabe. Então, quando a gente dá essa chance de vou perguntar o que Jesus faria, ou então, vou perguntar qual é a minha intenção, eu estou me dando uma chance. de sair da mesmice que eu venho fazendo e ficar desperta ao evangelho. Evangelho no sentido de toda essa decisão correta, ficar desperto a escolher o que é melhor para mim. O Dyer, ele até faleceu recentemente, escreveu um livro bonito sobre intention. Ele diz, a intenção cria nossa realidade, porque é verdade. A intenção pela qual nós fazemos as coisas vai criando nossa realidade energética. e cria uma realidade vibratória, energética. Ramed, o espírito que acompanha Francisco do Espírito Santo num trabalho bonito que ele faz, ele escreve na imensidão dos sentidos. Ele diz, não podemos falar de forma efetiva em eficácia da prece sem levarmos em conta a sinceridade e a intenção com que envolvemos nossos atos. porque nós aprontamos e depois ficamos, pelo amor de Deus, me ajudem. Não deixem que eu perca o emprego. Eu fico até imaginando Deus lá de cima falando, mas você não tinha que chegar às oito? Você não chega. Pelo amor de Deus, o espírito, conversa com o meu patrão. Sim, mas você não tinha que ter feito o trabalho, entregue até tal dia? Você não entregou. Então, não adianta agora a gente buscar uma resposta dos espíritos através da prece, sendo que nós não fizemos a nossa parte, porque essa é a nossa intenção. é ter um trabalho onde nós somos bem remunerados e somos acolhidos dentro daquilo que fazemos bem. Nós temos que fazer bem. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, a eficácia dos nossos pedidos, da resposta aos nossos pedidos, estão coligadas à nossa parte, o que nós estamos fazendo. Então, a intenção, ela não é necessariamente o que eu falo ou o que eu faço, e sim ao que eu me conecto. Ao que eu me conecto. A que intenções dentro de mim, a que tipo de sentimento eu me conecto quando eu vou atuar para. Então, o que vai fluir através do meu ser é o que eu conecto. Então, a gente pode estar vestido com a roupa mais cara, mais bonita, mas o perfume é o que eu me conecto. É o que eu me conecto, que é a transparência da minha beleza, e não a roupa que eu posso me encontrar. Então, é preciso o que como forma de nos ajudarmos, nós nos vigiarmos e orarmos para que não nos deixemos levar o que por nossos pensamentos inadequados, que muitas vezes são viciados, vivemos over and over, pelas vibrações negativas, às vezes nem acontecer o problema, a gente já está sofrendo, conjecturando o pior, acreditando no pior, e dá vontade de falar cadê a fé? Fé, cadê a fé? Aquela fé lá que a gente fala que tem. E agora é a hora de a gente colocar em prática. Às vezes, as emoções descontroladas, que, claro, nunca é culpa da gente, é sempre o outro que nos tira do sério, é sempre o outro que errou, é sempre o outro que mereceu. E a gente não percebe que esse descontrole que nós vivemos emocionalmente, às vezes quebrando tudo, às vezes discutindo, às vezes agredindo fisicamente, às vezes agredindo um abuso verbal com alguém, na verdade, passa por nós, nos desestabiliza profundamente antes de qualquer coisa. Então, buscar nos tratarmos dessas nossas emoções descontroladas, e pelos sentimentos menos dignos que a gente sente, de inveja, de egoísmo, buscando rever isso, isso seria uma forma de nós estarmos vivenciando as intenções de uma forma mais consciente. Buscando o quê? Aproximar nosso discurso a uma prática coerente. Porque muitas vezes a gente sabe, fala, mas não faz. Você, mas... Mas você não aplica nem você, como é que eu vou aplicar em mim? Mas como é que eu vou respeitar você? A gente, o filho respeita os pais pelo exemplo. Então, não fume, não fume. Aí você fuma. Você tem que decidir. Qual a mensagem que você quer dar para o seu filho? Se eu não fumo, você não pode fumar. Porque se você fumar, não, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona. A criança não aprende dessa forma. Então, a resposta, o que eu estou buscando, tem que ser coerente o máximo possível. Eu tenho que buscar essa coerência dentro de mim. Eu preciso começar a valorizar a coerência. quando eu valorizo isso, eu começo a checar. Espera aí. Eu estou sendo coerente nisso ou não? Ou é blá, blá, blá? A gente chama de blá, blá, blá. Ou é blá, blá, blá? Não tem nem palavra certa para isso. Então, buscar a coerência é algo que vai sempre enaltecer as nossas intenções. E, claro, fazendo a coisa certa pelo motivo certo. E não porque nos é conveniente. Não porque é bom. Não porque eu vou me sair bem. Não porque eu vou lucrar com isso. E sim, pelo motivo certo. Eu vou devolver a mala de dinheiro. Não porque eu quero aparecer na internet com uma pessoa boazinha. Porque é o certo. E eu lembro uma vez no Brasil que um rapaz esqueceu... Saiu no noticiário que um rapaz tinha esquecido uma maleta no aeroporto. Eu acho que no banheiro. E a pessoa que limpa o banheiro achou a pessoa e devolveu. Depois, no final, viram que tinha, sei, 40 mil reais, dólares, eu não sei. Um valor super alto. E aí, o pessoal saiu no jornal lá. Ele foi chamado nos programas. Tipo, meio assim, só faltou dar uma medalha para o moço, para ser honesto. Aí, uau, você vê? A honestidade está tão distante da gente que a gente dá medalha para quem faz a obrigação. Porque ser honesto na obrigação, se a pessoa esquecer um óculos aqui, que boa oportunidade. Ela foi no banheiro e já ganhou um óculos. Sim. Não era teu. Não é teu. Se a maleta está no banheiro cheio de dinheiro, não é teu. Você tem que... Ah, não, mas se eu entregar para as autoridades, eles vão roubar. Sim, mas não é você que vai roubar. Você tem que tomar essa decisão. É bom dizer que alguém deixou um óculos na entrada. Olha, alguém deixou um óculos na entrada. Para você? Esperando pelo dono. Esperando pelo dono. Está vendo? Muito bem. Então, vamos fazer as coisas pelo motivo certo. Então, para a gente concluir hoje, nessa manhã tão gostosa, a gente vai concluir fechando como um grande círculo da vida. O nosso bem-estar, ele depende das energias que nós captamos. As energias que nós captamos dependem da nossa condição vibratória. A nossa condição vibratória depende das intenções que a gente faz as coisas. A intenção que a gente faz as coisas só pode ser alterada se nós buscarmos nos autoconhecer. Senão, a gente fica repetindo matrizes. A gente só vai se autoconhecer se a gente vencer a nossa indiferença moral. Porque, para nos autoconhecer, a gente vai ter que fazer reforma interna quando a gente começar a perceber que várias coisas que a gente faz estão indiferentes ao Evangelho. E essa indiferença moral vai fazer... À medida que a gente trabalha essa indiferença moral, ela vai fazer o quê? Ela vai despertar as nossas intenções no bem coletivo. Claro que o nosso bem. Eu nem coloquei no nosso bem. Porque não tem problema. Para haver o bem coletivo, já houve o nosso bem. Então, a proposta é que nós possamos, a partir de agora, talvez, começarmos a atuar com intenções saudáveis e despertas aquilo que nós temos como instrumento nessa encarnação, que está disponível para a gente, que é o Evangelho de Jesus. Muita paz para vocês. Obrigada. E não esqueçam de comer esse bacalhau. Obrigada. 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 Obrigada.